Pessoal, eu já assisti esse filme, eu acho que umas duas, três vezes, mas eu não sei por que eu nunca tinha feito um vídeo sobre ele. E é um filme que, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei bem impressionada, a segunda vez também, e a terceira vez ainda mais. Porque ele é um filme que os psicólogos adoram, sempre é usado na psicologia, principalmente na psicanálise, e é muito complicado. E eu não lembrava também que esse filme é do Pedro Almodovar, que ultimamente eu tenho gostado muito dos trabalhos que eu tenho visto dele. E aí me chamou mais atenção ainda esse fato. A Pele que Habito é um filme ali com o Antônio Bandeiras muito bom, ele tá assim extraordinário nesse filme, porque ele faz um médico, o Robert, bem doido, insano, frio, calculista, enfim, assim, é um filme cheio de flashbacks também. Tem que ter bastante paciência assistindo pra conseguir entender o plot dele, que é de explodir a cabeça quando a gente tá assistindo. Tem também a Helena Anaya, o John Cornett, que até ganhou um prêmio, assim, de coadjuvante. E tem a Marisa Paredes, que fez vários filmes do Almodovar também, eu tava vendo que ela participa de vários, gosto dela também. E esse filme tá na HBO e tá na Apple TV e na Amazon Prime Video também. Enfim, o plot dele é sobre um evento traumático, a ruína, o estranho relacionamento entre um cirurgião plástico e a mulher que ele mantém presa em uma luxuosa mansão. E aí que tá todo mistério, quem é essa mulher, por que que essa mulher tá ali, o que que ela tá fazendo e o que que esse cirurgião fez nela. Mas quais foram os motivos para que esse cirurgião fizesse isso nela? Então, são muitas as questões ali que tu começa a se perguntar. Isso tinha realmente, assim, sentido? Ele fez porque ele é louco? Ele fez porque ele é amargurado? Porque ele sofreu? Ele tem razão ou não? Então, são muitas perguntas e essa questão da psicanálise, quem já viu vai entender. Porque ali depois do plot sem spoilers, essa motivação e por que que ele resolveu fazer o que fez. Então, é um filme muito profundo, muito bom. E o Agostin, que se eu não me engano é um dos médicos, é o Agostin Almodovar mesmo, que é irmão do Pedro Almodovar, que ele tá nesse filme também. Eu descobri quando eu fui procurar. Então, é um filme que vale muito a pena assistir, mas ele é aqueles filmes bem difíceis quando tu descobre o que aconteceu. Porque tu fica pensando, aquela mulher lá aprisionada, meu Deus do céu, como que eu me sentiria naquela situação? Então, é muito complicado mesmo. E a trilha sonora desse filme é sensacional, tem músicas muito boas. Se eu não me engano, ganhou um prêmio também de melhor trilha sonora original. Então, assim, ela é muito boa. É um filme bem tenso e bom. Então, vamos lá.